E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa série de Total War War Hammer 2, exatamente, e bem galera, é o seguinte, né, é o último episódio, a gente encerrou a guerra aqui, agora a gente tem que lutar contra os aliados dos caras, que inclusive é muito forte, então vou dar uma olhada aqui, moleque, os caras são fortes, tá, são fortes, são fortes mesmo. Se você clicar aqui no nomezinho deles querido aqui, ó, inclusive no senhor deles que tá aqui, você vê que a gente tem menos força do que eles, que incrível, não é mesmo? A gente tem menos força do que eles, e a gente tá, é, a gente perde pra eles, é exatamente isso, eles vão atacar essa cidade aqui agora, eu não tenho muita resistência ali, eu tô vendo que eles também tem um exército aqui em cima, né, é, inclusive esse Velociraptor muito louco deles, e me dá um, sei lá, esse negócio é meio bizarro. E eles são elfos negros também, assim como a gente, mas eles tem um exército muito bom, muito bom mesmo, os caras são pica das galáxias, velho, os caras são muito bons. Enfim, possivelmente eu vou ter que enfrentar isso com os meus dois exércitos, né, assim como eu já previa, é, vou ter que juntar os dois ali, tal, tentar fechar uma batalha, eu vou ver se eu consigo fechar uma batalha com exércitos isolados deles, é, eu vou tentar avançar neles sem o exército, algum exército dele da, da, reforço, porque dessa forma, mesmo que eles tenham um exército muito forte, eu ainda consigo pegar eles isolados, né, você pode ver aqui que o exército deles tá no máximo, esse aqui tá com 15 de 20, é, inclusive o nível 9, né, é, o cara aí é bem forte, né, bem, bem, bem forte, bastante forte. É, os caras vão me atacar aqui com 50 bilhões de soldados, não tem nem porque eu tentar aqui defender, cara, na moral, não tem como, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem como, não consegui destruir 54 carinha deles, ok, é, e vamos lá, né, mano, vamos meter bala, ver o que vai sair desse trem, tá, e manda de vampiro, Moong, que? Leif atacou Arati e venceu? Ué, mas não dá nem pra saber o que que é, tá, eu sei que eu perdi o povoado, tá, eu sei, eu sei que eu perdi o povoado. Ó, seguinte, é, inclusive eu consegui pesquisar aqui um bagulho, beleza, esse aqui é muito bom, esse aqui é muito bom, esse aqui é melhor ainda, aumenta dano de quase tudo. Ok, o que que acontece, galera, é, eu acho que eu vou ter que construir essa Arca Negra, até, até, é, 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 é um bagulho muito importante, né, eu vou ver se eu consigo construir essa Arca Negra, então, então, vamos tentar recrutar uma Arca Negra, uou, hein, eu já recrutei. E não só isso, a Arca Negra tem crescimento, né, ela é como se fosse meio que uma cidade móvel, é, exatamente, uma cidade móvel, bizarro, né, mas é, é, eles tem um crescimento aqui de 5 por turno, é, tá da horinha, né, é, não tem mais Arca Negra pra recrutar, nem nada, inclusive os caras lá do norte, eles tem uma Arca Negra, né, eles tem uma Arca Negra lá, fudidaça, é, enfim, então a gente pode ir andando com ela, muito bom, mano, e realmente parece uma ilha flutuante, né, é um bagulho bem bizarro, se eu for olhar de perto, olha isso, parece uma ilha flutuante, se não for, se não for, enfim, é, eu tenho um cara sendo construído aqui, não tem? ou não, não, não tem não, o cara que tava sendo construído é justamente aquele ali que tá no norte, né, é. Tá, o foda é que a recuperação de soldado desse minha, desse meu general aqui é bem bosta, né, tipo, muito ruim mesmo, tipo, péssimo, tipo, é horrível, tipo, muito ruim. Eu vou ter que esperar o seguinte, o que eu tenho que esperar aqui em relação aos nossos inimigos é justamente eles tentarem, eu tentar esperar eles separarem, porque eles estão juntos, né, e eu não posso enfrentar eles juntos, mano, porque vai ser pauleira, tá ligado? Vai ser pauleira. Seria bom se o meu olhar tivesse aqui também, né? Dá pra ver aqui, olha só, eles têm, nooooooo, eles têm uns caras muito fortes, velho, caralho. Eles têm uns caras bem mais fortes que eu. É, eles têm uns carinhos ali que são bem fortinhos, viu? A front line do cara é, ó, muito mais forte que a minha. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou fazer uma jogada rápida aqui, basicamente eu vou passar soldados feridos pro meu carinha e eu vou tentar pegar soldados novos pra esse cara meu, né? Vou tentar dar uma troca aqui. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer, ó. Vou pegar isso, pegar isso. Esses três vêm pra cá, esses três vêm pra cá, esse aqui vêm pra cá, esses dois vêm pra lá, esse aqui vêm pra cá. Beleza, ok, acho que tá bom, né? Cavalaria, eu não tenho como passar essa cavalaria pra cá, né? A não ser que eu passe algum general pra cá, algum herói. Tá, eu vou tentar passar uns heróis pra cá. Três, passa três pra cá. É... Passa esse aqui também. É, esse aqui já não dá mais. Aí já não dá. Aí já não dá. Tá, eu acho que tá até bom, na verdade. Tá tão ruim, não. Posso passar isso pra cá, passar isso pra cá. Hum... Ok. Aí a gente passa todos os feridos. Esse aqui agora tá zero bolas, né? E esse aqui agora tá com todo mundo ferido, só que como esse meu general aqui tem uma recuperação de soldado bem maior que o outro, recupera muito mais rápido, né? Então a gente vai dar uma avançada aqui, mas não muito grande, porque eles podem vir pra cima da gente, né? A gente não quer isso, obviamente. E... Vamos ficar só de olho, né? De olhão aqui. Pra ver o que os caras vão fazer, mano. Eu acho que eles não conseguem chegar aqui, né? Se eles vieram daqui pra cá e não conseguiam atacar direto, a distância daqui pra cá não é maior do que a daqui pra cá, com certeza, né? Ainda mais pra atacar meu general aqui. Ok. Acho que tá bom. Eu tô realmente pensando em construir algum... algum general a mais, um senhor novo, mas eu acho que por enquanto não. Eu ainda vou ficar de boa. Vou ficar no stand-by, né? E os meus heróis também tão chegando, né? Eles tavam chegando. Se eles chegarem, melhor ainda, mano. Melhor ainda. E tem esses caras aí, ó. Esses... Cacaveirinha muito louca aí, que eles também não gostam muito de mim, não. E eles são de outra facção, né? Eles nem elfos negros são. E dá pra ver aqui que, na verdade, esse roxinho que eu tô enfrentando, ele não é tão fraco quanto eu esperava mesmo. Dá pra ver aqui que o norte inteiro é dominado por eles, né? É, moleque. Eles são fortes. Eles são muito fortes. Capaz, depois de mim... Depois de mim, não. Eles são mais fortes que eu, né? Vocês viram lá no equilíbrio de força que eles realmente têm um poder militar mais forte que eu. Talvez não econômico. Mas militar eles têm. Tá? E, mano... Mano, esse lado meu aqui no sul, ele tá sofrendo tanto, mas tanto que tá dando dó, velho. Eu só não pego ele de confederação justamente por causa disso. Tá, o cara tá caindo aqui pra cima. Ele vai atacar os... Hum... Ele vai atacar nosso aliado e provavelmente vai tentar dominar. Ou não? Não. Ele não dominou. Ok. Boa chance pra gente, né? Eles, então, meio que dividiram o exército deles aí. Talvez agora a gente consiga ir lá pra cima deles, né? Bom... Ah, e outra coisa. Não compensa usar atitude de marcha nesse tipo de coisa. É, na verdade, agora... Agora eles já chegaram mais perto da velocidade, né? Porque atitude de marcha, cara... Se... Se acontecer alguma batalha e você perder, você perde o exército inteiro de uma vez. E não só isso. Além disso, se você perder... É... É... No meio da batalha, na verdade, os caras já começam cansados, né? Tá, esses caras aí tão fazendo o quê? Ué! Esses caras tinham cancelado o pacto de inauguração comigo. Agora eles só querem fazer de novo. Eles tão me pagando. Se eles tão me pagando, ok, né? Os caras tão lá na puta pariu alada, mano. Pouco me importa. Tá, ok. Vamos... Ir mandando esses meus... Ó, os meus heróis já tão quase aqui, velho. Quase. Eles são muito nível baixo e tal. Não vão servir pra muita coisa. Mas, né... Melhor do que nada, não é mesmo, minha gente? Melhor do que nada. Vamos ser sinceros. Tá, não dá pra saber onde que o outro cara deles tá, né? Esse que é o problema. Então, tipo, a gente fica meio que a deus do ará aqui, né? A gente não sabe como é que faz. Se vai ou volta. Se... Fica ou não. Eu tenho que esperar mais um turno, cara. Eu vou pegar essa minha general aqui. Vou mandar pra cidade. Esse meu queridão aqui que tá aqui... Vai ficar aqui. Bom que dá tempo que os meus soldadinhos ali chegarem. Opa, dá pra melhorar aqui. Muito bom. Muito bom. Opa, dá pra melhorar aqui também. E só. Bem, eu tenho um exército bem potente, né? Acho que não tem como negar isso. Outra coisa interessante de falar. Quando eu tô sendo atacado, né? Quando o ataque está vindo até mim. Não tem como eu... Eu... Usar relâmpago, tá? Então, se o cara estiver me atacando no turno dele. Com algum reforço. Ele consegue usar o reforço dele de boa. Normal. Diferente de quando eu ataco ele, né? O cara realizou o bagulho ali, olha pra você ver. E o... A arca negra deles é bem mais forte do que a minha. É sim. Coluna de Rotec. Mano, muito louco esse esquema de arca negra, né? Uma cidade móvel o bagulho. Muito bom. Vou fazer tipo um... Um quartel general móvel. Vou investir em militar total ali, velho. É muito útil em guerra aquilo ali. É, os caras atacaram a guardição. Se eles atacaram a guardição é porque eles estão interessados em atacar. Já é bem óbvio. Ok, vamos pegar a galerinha aqui então. Esse cara meu tem 20, esse aqui não tem nada. Na verdade, como todo mundo agora já está equilibrado, vamos reorganizar aqui as minhas tropas, né? A gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis soldados, né? Eu vou passar... Eu vou passar... E aqui eu tenho também seis, mas eu vou passar dois espadachinhos pra cá. Certo? E eu vou passar... Eu vou passar os três gerais pro meu de novo, né? Mas eu vou precisar de liberar mais um. Eu queria uma arpia aqui, então eu vou deixar uma arpia aqui, né? Uma arpia comigo. Ok, uma arpia é muito boa, velho. Arpia, arpia é bom pra cá. Então, vem pra cá. Junta. Junta com nós. Agora com essas cidadãs aqui, eu consigo ter uma reposição de tropa bem melhor, né? Que eles dão uma reposição de tropa. Boa. Só que agora sim os meus caras estão cheios, né? Agora eles estão todos cheios. Não dá pra fazer mais nada. Eu tô muito querendo atacar eles, velho. Tipo... Bastante, sabe? Bastante, velho. Tá. Eu tenho que ver aqui como é que eu vou fazer isso, cara. Como é que eu faço o esquema de emboscada? Não dá, né? Você não pode destruir a estitude enquanto você tá engornecido. Deixa eu ver aqui, emboscada. Aqui, ó. Emboscada. Alcanço do movimento e campanha necessário para adotar 25%. Camuflagem desabilitada após detecção ou combate. Tá, eu posso meio que esconder os meus caras em floresta, então, né? Sim. Posso. Tem opção. Não sei se rola muito, mas eu tenho. Vou ir avançando aos pouquinhos aqui, cara. Tá. Vamos esperar. Vamos ver qual é que vai ser a atitude deles. Se eles estiverem só com aquele exército deles ali... Easy. Easy. Próximo turno eu já consigo atacar eles sem reforço deles. Na verdade, se eles não me atacarem nesse turno, eu já, na verdade, ganhei. Porque mesmo se tiver outro... Olha a ira amaldiçoada. Ganhei uma recompensa brutal. Ai, ó. Sabia. Ele vai tentar me atacar, tem certeza. Nossa senhora do céu. Retreato tático. Que pariu, moleque. Setar é muito maluco. Que eu vou atacar o cara assim. Só que agora... Aí você pensa... Caralho, velho. Os caras estão com um exército muito forte. É. Mas agora que vem o ponto legal da coisa. Porque... Ele não recuou com o outro cara dele. O exército menor dele ainda tá ali. Tá ali de boa. Tá suave. Tranquilo. Deu uma recuada ali. Consegui fugir dele e tal. Agora é só a gente atacar, mano. E a gente usar o... O cara tá toda hora tentando atacar aqui, viu? Eles tão muito querendo dominar ali. É... Deixa eu ver aqui. Dá pra melhorar? Só tocar esse cara com relâmpago? E já era, cara. Acabou. Então vamos atacar. Aí, nossa. Ah, nem preciso de usar relâmpago. Na verdade, dá pra jogar mano a mano, né? Seria muito bom se eu tivesse o reforço. Mas na verdade, nem precisa. Vamos só batalhar, velho. Então a gente vai batalhar com esses caras. Tentar dar o máximo de dano possível. Se der, destruir herói, senhor e tudo. E depois enfrentar o outro sozinho. Porque o outro tá pelão. O outro tá forte. Ok. Então estamos aqui, né? Mais um dia. Sobre o lar de sangue na Vigia. E... Ali os cidadãos. Olha lá. Olha lá que bonito. Olha lá que bonito. Já dá pra ver aqui onde eles vão começar a batalha, né? Inclusive tem cavalaria lá. Na verdade, eu não sei se eles vão começar lá. Mas a cavalaria deles já tá lá, né? Já tá lá em cima. E obviamente eu vou levar os meus soldados lá pra cima também. Porque quanto mais em cima, melhor, não é mesmo? Esse é o lema. Bem, isso se couber todo mundo. Na verdade, antes de fazer qualquer organização... A gente vai fazer aquela divisão marota, né? A divisão de sempre. Na verdade... É, minha front line agora é só uma. Junto com esse... Na verdade, eu reduzi a quantidade de... É, eu reduzi. Porque agora eu que peguei cavalaria. Primeira vez que eu vou testar a cavalaria, né? Vamos ver. Vamos ver essa parada aí. Vamos ver como é que vai ser, né? Eu não sei se eles têm atilharia. Mas parecia que eles tinham. Certo. Também tem a arpia. A arpia eu vou colocar meio que junto com a cavalaria, tá? E tem a hidra, obviamente, que fica junto com a... Nossa querida e maravilhosa infantaria. E os heróis, né? Que ficam aqui. Obviamente. Então, ok. Bora lá. Vamos iniciar aqui. A mutreta. Então... E pior que eles ainda estão, mesmo assim, Na posição mais alta, né? Né, moleque? Eles estão na posição mais alta. Mas dá pra ver que realmente eles vão começar ali, pra eu ver. Não deixe de aproveitar a plena eficácia de suas montanhas, comandante. Desorganiza a formação inimiga e ataque nos pontos mais fracos. Unidades com montaria. Ok. Eu já entendi. Isso eu já sei, cara. Tá? Tipo... É bem bom mesmo, assim, você me explicar, mas... Eu já tô mais ou menos ligado nisso. Tá, já dá pra ver ali mais ou menos onde estão. Minha cavalaria, eu vou ir mandando ela pra cá, tá? Eu vou usar ela meio pra scout. E marpia também, né? Obviamente. Alô, já tá dando pra descobrir umas coisinhas ali. Suave. Também tô esquecendo da Hydra, né? Até o momento, pelo que eu tô vendo aqui, eles não conseguem me acertar. Ou se acertar, é muito... Muito banal. Eles não tão fazendo movimentação. Agora eles tão começando a fazer movimentação. Tá. Os meus soldados tão vindo pra... Opa! Alô, os caras tão começando a vir pra cá. Aparentemente eles não me viram. Vou ser bem sincero e falar pra vocês que eu acho que eles não me viram. Porque aqui tá uma montanha aqui, né? Que meio que mudam um pouco as circunstâncias da situação aqui. Ha! Se eles não me viram, eles vão morrer muito bonito. Porque eles tão meio que seguindo minha cavalaria aqui, que nem um trouxa. Mas a cavalaria serviu pra caramba, viu? Não é por nada não, mas serviu pra caralho mesmo. Já vou atacar. Não vou nem esperar muito, não. Não tem nem por que esperar, né? Tá, minha cavalaria tá bem de boa aqui. Aparentemente eles vão tentar me atacar. Todo torto. Tudo torto. Vou até tentar ver se eu consigo usar aqui minha hidra depois. Mano, eles tão me atacando tudo torto, velho. Eu tô só correndo deles aqui, ó. Nossa, a front line deles tá lá. Nossa senhora. Nossa, os caras se fodeu demais. Puta merda. Não, agora eles se fuderam, mas se fuderam de uma maneira que eu vou te contar, meu amiguinho. Eu não sei nem descrever. A maneira que eles se fuderam aqui não, porque foi bizarro, velho. Revolveram a unidades camufladas, né? Sério mesmo. Vem aqui, meu filho. Agora vem aqui. Deixa eu usar minha hidra aqui, vai. Faz a magia aí, hidra. Faça só a mágica. E obviamente, vem aqui, meus queridos heróis. Ah, velho. Aí os caras trollaram o joguinho, né? Eles tão atacando o meu senhor. Ok. Eu já sei disso. Tá. Agora eu vou sair aqui, porque... Os caras tão meio que abusando ali, né? Estão abusando de mim. Na verdade, eu posso atacar com a minha cavalaria. Eita, minha cavalaria acabou batendo aqui nos caras, velho. Bad fucking vibes. A minha arpia pode atacar esses arqueiros aqui, tá? Oh, a cavalaria deles aqui, mano. Tá atacando meus arqueiros também? Eu já esperava algo do tipo, né? Na verdade. Vou até usar o bagulho aqui do meu arqueiro. Eita, porra. O que tá acontecendo? E vou usar umas magias aqui, né, mano? Tem essa aqui de explosão muito louca também. Ela meio que explode uma unidade. Eu tava dando uma lida nas paradas. Ela explode uma unidade. E... Ela não toma dano. A unidade tá explodindo e não toma dano. Mas tudo que tem em volta dela, toma. Inclusive as unidades amigas. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Tá, aquilo ali já era. Eu tô posicionando aqui a minha hidra. Porque agora vai acontecer a maior limpa do planeta Terra que vocês imaginam. Saca só isso aqui, ó. Vou até pausar o jogo. Pra mirar mais ou menos aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha o que vai acontecer aqui. Isso. É aqui mesmo. Certeza. Vai. Só vai. Só vai. Faça o seu trabalho, hidra. Você tá do lado. Tá posicionado. Destrói. Mano, acaba com a fonte dos caras, velho. O problema é que tá tudo bagunçado aqui, né, velho. O negócio tá todo torto aqui também. Tá, mas a gente tá... Eu acho que não precisa nem de... Nem de falar que a gente tá na vantagem bizarra, né. Mas enfim. Vamos lá. Esses caras aqui são arqueas? São. Cavalaria. Você só vê os caras... Nossa senhora. Você só vê os caras voando. Não, velho. Corre atrás dos caras, não. Vocês não podem entrar no meio. Eu vou usar eles pra matar o máximo de cara possível do lado de fora. Eu tenho que usar eles pra matar o máximo de cara. Esse é o segredo da parada. E eu ainda tenho que continuar matando aqui o senhor deles, né. Principalmente. Inclusive eu vou pegar o meu senhor e vou tentar usar pra matar o senhor deles. Inclusive tem como eu dar um buff aqui na minha hidra. Na verdade eu nem sei se realmente dá um buff. Na verdade eu acho que é magia. Eu acho que vai ser totalmente necessário pra hidra. Mas enfim. Eu acho que eu vou conseguir matar todos aqui. Com o meu cavalinho. O bom do cavalinho é isso, né. Você consegue ir catando os restos. Mas agora eu acho que eu vou tentar realmente... Atacar eles aqui. Com a minha cavalaria. Chega lá, cavalinho. Tem um... Não, o trem tá passando aqui perto da água. O negócio tá bruto aqui. Tá. Os meus arqueiros já não precisam mais ficar atacando aquilo ali, velho. Vou mandar meus arqueiros pra cá. É, agora já era. Agora eu pego a minha cavalaria, recuo de novo. Na verdade a minha arpia poderia ficar atacando. Os meus cavalos que não. Valeu, cavalinho. Valeu aí, mano. É nóis. Volta, cavalinho, volta. Tem muito cavalinho aqui ainda, mano. O que é isso aqui? É o senhor? É, o senhor desse tá fugindo? Nem fodendo, moleque. Mas nem fodendo. Mas nunca no seu aviso. Mas não vai correr, mas nem pro decreto. Minha cavaleira tá lá, só na sagacidade. Bate nesse fim da mãe. Arrebenta a cara dele. Isso aqui reduz a velocidade? Mãe de vengeance. Ele é o senhor. Isso aqui reduz a velocidade? Não sei. É, ele confunde o inimigo. Matei o senhor. Maravilha. Já valeu tudo, velho. Valeu tudo já. Tá, os meus caras aqui, esses meus regimentos aqui, podem sair daqui. O meu herói pode ficar aqui, não tem problema não. Mas agora eu vou tentar usar o foguinho, né? Tem que usar o fogo. O foguito. Vai. Vou usar o último foguinho do jogo, né? Opa. Ainda nem pegou muitos. Olha os flechinhos. Só vê os caras descendo, ó. Eles estão tentando correr. É. Matou um bocado, mas ainda sobrou. Ok. Beleza. Ótimo. A batalha foi muito boa mesmo. A gente teve perda, óbvio, né? Os caras têm um exército de muito boa qualidade, cara. A front line deles, principalmente esses guardas aqui, meu amigão. Dá muito dano. Dá muito dano. É unidade de dano. A minha é só pra segurar. A deles é de dano, né? Ficou muito tempo ali e tal. Você pode observar que a gente posicionou mais do que eles. E as baixas nossas, mesmo com vantagem, nem foi tipo, oh, assim, né? Mas enfim, restaram só 171 soldados deles. Tá bom. Tá muito bom. Se der pra atacar eles de novo, eu vou tentar atacar até eliminar tudo que der. O senhor deles já foi pro saco, então tá ótimo. Ok, tá aí. Inimigos capturados, 222. Vamos escravizar eles. Bom que dá recuperação de unidades também, né? E eu realmente consegui destruir todo o inimigo dele. Beleza. Consegui destruir tudo. Maravilha. Muito bom. E eu ainda matei um herói e um general, né? Muito bom. Sobrou o senhor, né? O senhorzinho aqui. Que é o mais forte de todos, mano. Esses caras aqui são bizarramente fortes mesmo. Eles têm um lança setas. Se bem que a composição do exército dele é bem simples. Ele tem uma cavalaria só e um lançador de setas, né? Basicamente. Eu também tenho lançador de setas aqui. Tem dois, inclusive. Então, enfim, né? Nem tá muito, assim, né? De vantagem. Eu não pensei que eu ia matar eles de uma vez. Vou ser bem sincero. Opa, corcel negro. Montaria, velho. Montaria. Moleque, você falou montaria. Você falou comigo, velho. Falou montaria comigo mesmo. Não dá pra construir nada, né? Nada, nada, nada. Tá. Vomino andando com a arca aqui, né? Dá pra... Ah, dá pra contratar a gente. Corsários da arca negra. É os de longe ou de perto, né? Aí, vão contratar, né? Vom contratar, né? Precisamos. Tá. Tem esse outro meu cidadão aqui que também tá bem. Até que os caras meus tão bons, velho. É só os generais mesmo aqui que tão meio feridos. Mas, de resto... Tá até tranquilo. Eu vou voltar com o meu terreno, porque no meu terreno eu consigo recuperar o exército, né? E agora fica de boa aqui. Fica de boa na moita. Se o cara vier pra cima de mim, nós... Lá é pra cima pra arrebentar, moleque. Tá... Esse aqui é o assassino. Ok. O que a gente vai pegar no assassino? Precisão cirúrgica. Dando... Munição mais 10%. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é a bruxa da morte. Pega esse aqui. Resistência, ataque de longe. Não, eu não queria passar o turno, não. Enfim, né? Já passou, então. O que a gente pode fazer? Vamos ver o que vai ser o movimento aí do cidadão. Eles não moveram nada? Não moveram. Eles literalmente não moveram. Então dá... Mano, ótima oportunidade. Dá pra gente tentar atacar eles ali. O problema é que eles estão na cidade que tem forte, né? Então, eu vou ter que fazer cerco. Vou ter que fazer toda parada. Eu não sei se a muralha tá recuperada, né? O inimigo que tá ameaçando essa cidade, meu senhor. Agora eu só estava falando pra defendê-la. Mas considere vir a tropa dessas. Ok. Mas considere enviando extra-truz. Ok. Enfim, foi isso aí, por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Atenção, se gostar também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, que ela tá ali na descrição. Próximo episódio, então, a gente dá um jeito de acabar com esse soldadinho deles aqui. Imagina eu que agora o esquema de... A diferença de poder aqui deve ter dado uma balanceada muito forte, né? Porque, enfim... É, deu. Melhorou muito. Porque eles vacilaram muito ali, velho. Vieram com muito sangue nos olhos e se fuderam muito. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Atenção, se gostar também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, calma aí na descrição. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui. E aí, eu vou... E aí, eu vou...